Fala amigos do canal Boganvilha Brasileira, Silmar por aqui, estou aqui na chácara, vim mostrar aqui para vocês os nossos enxertos, olha como que está pessoal, olha que maravilha hein, deixa eu passar por aqui, esse aqui ficou sendo agora o nosso maior enxerto, maior assim, talvez na quantidade de enxerto, e um tronco maior também, laranja, branca, pink, vermelha, branca, maripalmer, bicolor, está bem sortido, com o tempo farei mais enxertos aqui, pessoal, quero mostrar para vocês uma novidade que fiz aqui, coloquei um sisteminha de irrigação, aqui nas plantas, usei isso aqui, essa válvula, agora está aberto no manual, está aberto no manual, mas todo dia, 8 da noite e 3 da manhã, quer dizer, dia alternado, ele liga e fica 10 a 15 minutos ligado, mas se eu quiser ligar no manual, eu venho aqui, está vendo, para a gente que está ficando aí, fora pessoal, 15 dias, às vezes uma semana inteira, esse aqui, vai nos ajudar, para que a gente não perca essas plantas, claro que eu coloquei de alternado, para não acontecer isso aqui, para não ficar úmido demais, para a planta não apodrecer, água demais para a buganvilha não é legal, deixa eu mostrar os outros aqui, eu criei um novo canal da chacra, se chama Chacra Bom Jesus, convido a você a se inscrever, a prestigiar esse novo canal, está bom, olha aqui, essa semana um inscrito perguntou, se ele quer fazer um pergolado em cima de uma laje, ele perguntou do vaso, se daria para colocar, até que dá para colocar, tem que ser o vaso desse porte aqui para maior, porque vai exigir demais a planta, entendeu, vai estar na laje, talvez será interessante você colocar um sisteminha de irrigação, desse aqui, ou molhar com frequência, laje costuma esquentar demais, então assim, a possibilidade dessa planta ficar no sol, ela vai desidratar demais, pode acontecer de ressecar, aconselho vocês a colocarem uma palhagem, que vai segurar a umidade aqui, vai ajudar, e molhar, com frequência, adubar, pelo menos aí, uma vez, uma vez por ano, pegar uma colher de pedreiro, uma pá, aquelas pazinhas de jardinagem, pegar a terra aqui, e revirar, pelo menos uma vez por ano, pode revirar até por aqui assim, né, tem pessoas que fazem transplante, ele tira tudinho, corta as raízes e planta de novo, muito interessante, é legal, né, da jeito mais prático que eu faço aqui nas minhas é assim, eu corto, quebro metade das raízes, e aí eu vou fazendo esse processo, porque chega um certo período que já fica saturado, a planta não tem para onde crescer mais, as folhas começam a ficar pequenas, até as brácteas ficam pequenas, em algum determinado período, se você não fizer isso aí, então remexe a terra das plantas, do vaso das plantas, né, remexe a terra, pode quebrar um pouco de raiz, não tem problema, adubação, eu estou usando ultimamente 4, 14 e 8, líquido, faço aqui a aplicação uma vez por mês, ontem mesmo eu apliquei, plantei aqui umas pãoeiras australianas, que também está no sistema de irrigação, está se desenvolvendo bem, os enxertos pessoal, esse aqui estava aí a segunda floração nesses enxertos aqui, e eles ainda não ganharam forma, não ficaram com a copa bonita ainda, mas é questão de tempo, tá, depois eu vou fazer uma poda neles, deixar meio arredondado, e aí é gradativo, aí cada floração vai sendo mais bonito que a outra, esse aqui eu passei a, o alicate neles esses dias, ó, tá vendo, definiu a altura, né, desejada, cortei, tá aqui, esperando, esse aqui também, cortei as pontas, recebendo muita água no pé também, esses vasos maiores aqui, quando eu, antes de transplantar para cá, eles estavam com a raiz no chão, então, eu mexi eles e quebrei a raiz, e ele sentiu demais, esses dois aqui principalmente, então, esse aqui também tinha uma raizinha, mas, eu plantei recente aqui, então, ele, assim, não sentiu demais, porque ele é grosso também, ele, ele segura bem, mas, assim, eu coloquei água e, cuidado, né, cuidado redobrado, olha que bacana, pessoal, se você quiser aprender a fazer enxerto de buganvilha, te convido a assistir a nossa playlist, como enxertar buganvilhas, olha que interessante, você vai aprender a fazer, diversas pessoas, já seguiram nossas dicas aqui, estão fazendo enxertos, alguns fazendo enxerto para negociar, para vender, né, o meu objetivo aqui, é ensinar, né, eu já comercializei enxertos, hoje, meu objetivo também é trazer eles para cá, eu quero deixar quanto mais enxerto possível aqui, melhor, olha aqui, essa aqui é a planta que sentiu demais, olha, está vendo, está brotando de novo, olha aqui, essa aqui sentiu, praticamente, olha, deixa eu ver aqui, tem verde aqui, olha, mas está reagindo aqui, olha, então essas aqui, olha, está vendo, e vou ter que dar uma remexida, a terra está feia já, ela estava em um local que não estava pegando muito sol, está feia, só para você ter a ideia, uma cor, duas, três, quatro cores aqui, não tem enxerto, bonitinho, outro bonitinho aqui, tem que rodar também, aqui, olha, que bacana, tem uma mistura, né, essa aqui é bicolor, essa vermelha aqui, salmão, pink, eu quero tirar daqui, essas plantas, colocar no sol pleno, tá, todas elas aqui, essas aqui estão sem a irrigação, né, aquela, do nosso sistema de irrigação, essa aqui estava muito murcha ontem, hoje já deu uma reagida, mas o vaso é grande, essa palhagem aqui em cima, ajudou a segurar, se fosse um vaso menor, um vaso de plástico menor, talvez já teria, morrido essa planta aqui, olha que bacana, entendeu, o vaso, alguém me perguntou, essa semana também, algum inscrito que me perguntou, esse vaso é aproximadamente 50 litros, daqui para cima, acho que é um tamanho bacana, para você deixar no tempo, e, e, não ter preocupação, tá bom, deixa eu mostrar para vocês aqui, outras plantas, aqui é um bico de sapagaio, ou flor de natal, uma planta diferente, muito vermelha, bem bonito mesmo, ela cai as folhas, e aí fica, essas outras folhas disfarçadas, aí ó, esse é o mesmo sentido, a buganvilha, isso aqui é uma folha também, só que ficou vermelha, muito bacana, né, pessoal, o vídeo de hoje foi curto, só para mostrar para vocês, essa atualização aqui, é, para você que não está acompanhando, lá os vídeos da chácara, nós rebaixamos essa parte aqui, aqui era um, era um morro inclinado aqui, rebaixamos, o objetivo era realmente, plantar essas palmeiras, plantar as palmeiras, e colocar as buganvilhas aqui, lá em cima, eu quero colocar mais alguns vasos lá em cima, e é só o pleno, pessoal, pleno mesmo, aqui é toda hora, é só no sol, e que o sol que dá região de Cuiabá, aqui, eu vou te falar a verdade, aqui esquenta demais, então eu tive que passar essa mangueira aqui, por que que está molhando agora, nesse horário, eu abri no manual, deixa eu dar uma encharcada aqui, né, mas, está molhando dia sim, dia não, 8 da noite, dia sim, dia não, 3 da manhã, entre 10 e 15 minutos, cada, cada sessão, vai ajudar a manter essas plantas, né, porque elas, como eu trouxe para cá, elas tinham raízes no chão, agora, eu vou deixar elas aqui, vou deixar até, quem sabe, desenvolver raízes, não vou pôr nada debaixo do vaso, o que eu quero é que elas fiquem bonitas, né, dar uma desenvolvida, e quando a raiz alcançar o chão, ela vai começar a crescer demais, aí eu vou analisar, mas, para você não ter essa dor de cabeça, esse problema, tem que colocar uma cerâmica debaixo, tijolo, cerâmica aqui debaixo, aí ela não, não cresce, e não fica armada, por enquanto ela está aqui, controlada e tal, mas, começou a sair raiz para o chão, o bichinho vai longe, vai embora, hein, tá bom pessoal, o vídeo de hoje é isso aí, bem curto, agradeço vocês aqui pela, pela audiência, por assistir nossos vídeos, tá, eu, fico muito feliz com a presença de cada um de vocês aqui, convido você para se inscrever lá no, canal da Chakra Bom Jesus, você vai acompanhar a nossa evolução por lá, olha aqui, e até uma próxima, tá bom pessoal, finalizando aqui com essa imagem da Mari Palmer, que eu estou formando um arco aqui, na varanda aqui, beleza, fique na paz aí, até a próxima, tamo junto, abraçando-se o mar pessoal, tchau, 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 tchau,